Oi! Estamos aqui na Agulha Zanegra! Sabe por quê? Agulha Zanegra aí, mano! Mais dois mil metros de altura aqui! Olha! Várias dificuldades, duas amadoras top aqui! Não tem amador aqui, subindo! Você não quer ajudar o menino lá em cima? Ele é amador, ele vai! Vai lá, filho! Estou filmando! Se cair, está filmando! Uma era de dificuldade, o pico está chegando! Olha lá, o pico a dois mil e setecentos metros! Cuidado que você vai fazer uma lavoura aqui, hein! Dois mil e setecentos! Esmagar sua mão aí! Você vê que a coisa está boa, né? Esmagar a mão! Eu já esmaguei a minha! Põe o pé no nó da corda, filho! Lá lá em cima, não dá? Quer a mão de gancho? É isso aí! Mais vão subindo! E olha, tem que passar essas pedras aí, filho! Posso deixar a mochila aqui? E aqui a gente continuou, aqui no Pico dos Marinhos, já subimos tudo isso! Lá, olha o tamanho que é que a gente subiu! Já mais de dois mil metros de altura! Escalando e bola pra frente, dificuldade, se machuca, bate o joelho e ralado, mas vai subindo! Aos poucos vai chegando lá! É isso aí! Oi, filho! Faz a segunda volta ali pra ela! Dá pra se dar um carro? Tá bom, daqui a pouco a gente crava mais, a gente tá aqui... Olha lá, tchau, tchau! A gente já não sabe!